Todo mundo sabe que o Patrick se vestiu de gorila no Halloween do ano passado Não, é sério, você tem que me salvar Ei, Sandy, quem é o seu amigo? Mas, era pra você estar disfarçado de gorila Mas estou disfarçado de gorila Eu pensei que estivesse indo bem Se você é o Patrick, então quem é ele? Ah, o gorila de verdade!